Você não vai no mercado não comprar pastura? No mercado? Não, hoje eu vou fazer diferente, eu vou pescar, eu pescador raiz, vai ver. Eita porra, o que que eu vou falar para a mulher agora, hein? Vou falar, fique tranquilo, sou um pescador raiz. Eita porra, o que que eu vou fazer?